Começando então agora o bloco de hardware prático, essa aula aqui é bem curtinha, vou só mostrar para vocês um site e só isso, mais nada, esse site se chama boadica.com.br Para que serve ele? Para você comprar qualquer coisa que você queira comprar dentro de informática o site dos fabricantes aqui do Rio de Janeiro Se você for comprar fora do Rio, aí eu já não sei, você tem que procurar na sua cidade, no seu estado, algum local que venda peça baratinha Mas aqui no Rio, os preços arrasadores são nesse site aqui, boadica.com.br Como lá em São Paulo, lá na 25 de março, você tem as lojinhas próprias de informática onde os preços também são muito bons Vou dar exemplos práticos para vocês aqui Deixa eu ver, multimídia Tem coisa que eu costumo mostrar aqui que o pessoal, o CAD fica pássimo Deixa eu ver, armazenamento Drive Se tem pendrive aqui Ai meu Deus, onde é que vai estar a pendrive? Deixa eu ver, multimídia Impressora CPU e memória Ah, tá aqui, CPU Memória, pendrive Vamos lá, deixa eu ver aqui um pendrive de 4GB Vamos ver quanto é que está R$15,97 Isso aqui, em shopping, é vendido em torno de R$40,50, R$60, R$80 Então, só vou dar aqui alguns exemplos para vocês conhecerem, saberem que realmente o preço é muito bom aqui Um processador Intel do tipo, assim, do mais barato, tá? Um Celeron Box, quer dizer, com cooler Quanto é que você vai estar pagando, R$80,00, deixa eu ver aqui R$77,00, tá? Então, muito barato No shopping, ou em lojinhas de rua, aí Você vai estar pagando R$140,00, o dobro, tá? R$120,00, R$150,00 Detalhe, aqui, ó, dificilmente eles fazem parcelamento em cartão Só dinheiro mesmo, à vista Um outro exemplo aqui seria Netbook, deixa eu ver aqui, ó Notebook, Netbook Deixa eu ver aqui o Netbook, aqui, ó Netbook que no shopping está custando em torno de R$600,00 e pouco Olha lá, R$450,00, você já compra um Netbook aqui Tá bom? Um outro exemplo que eu gosto de dar é o da câmera Câmera, 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 câmera Câmera Sony, cadê aqui, ó Câmera Sony Você tem câmera fotográfica Sony Deixa eu ver aqui um modelo bem bacana Uma CyberShot S2000 Uma câmera de 10 megapixels Olha o preço da câmera, R$208,00 Agora, vai na Casa Bahia, vai no Ponto Frio, vai em qualquer shopping Você vai pagar aqui, brincando, uns R$400,00 ou até R$500,00 Tá bom? Então, comprar peças de informática É aqui que você vai, você vai comprar Mais um último exemplo aqui seria Monitor Deixa eu dar aqui um Um exemplo de monitor de Deixa eu ver, 20 De 23 polegadas Deixa eu ver se eu acho aqui É, 21,6 Olha lá, ó Um monitor desse aqui, ó Deixa eu ter uma foto dele Monitor Samsung desse, tá? De 21 polegadas e meia Custando nem R$400,00 Custando R$380,00 Então, quer dizer É realmente aqui, tá? Nesse site Boadica.com.br Onde você vai encontrar Aqui no Rio Repito que esse site é do Rio Onde você vai montar Comprar as peças com O menor custo possível Por isso que muita gente tem a dúvida Pô, o que que eu faço? Eu monto a máquina? Eu mando montar? Ou eu compro uma máquina pronta? Cara, indiscutível A relação custo-benefício é sempre Maior É sempre melhor Quando você monta a sua máquina Tá? Eu vou até Uma aulinha mais pra frente Pegar uma máquina pronta Que... Sei lá Ricardo Eletro Que a Casa Bahia vende E vou pegar os componentes E vou montar Vou comprar peça a peça aqui Como se eu fosse comprar as peças e montar Você vai ver que vai dar uma diferença aí De uns R$200,00 ou até R$300,00, tá? É coisa a vera Bom, era só isso Próxima aula, então A gente Vai fazer já uns testes aí A gente vai comprar A gente vai montar quatro máquinas, tá bom? Uma pra um usuário simples Um médio, um avançado E um super avançado Tá bom? Agora sim a gente vai Montar uma tabelinha lá no Excel E ó Pra camanha Tanto Processador Tanto HD Tanto E por aí vai Tá jóia? Então até a próxima aula Tchau, tchau Tchau